Vem, vem brincar e Ika Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Ika, 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 pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e esperar Amigos, todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala A Brincadeira Perfeita Vem logo, agora eu tô vendo um rinoceronte Ele tá pulando, um rinoceronte pulante Será que seu rinoceronte não tá com fome? Eu tenho um bolo quentinho aqui Vem fazer bolo comigo, dona Não, agora eu tô vendo uma koala, Ika Brincar de ver formas nas nuvens é muito mais legal Vem! Não, nada é mais legal do que fazer bolinhos Vem me ajudar A koala que eu tô vendo só quer brincar das brincadeiras que ela inventa Você é que só quer brincar das coisas que inventa Você pensa que é a dona de todas as brincadeiras Dona Vem fazer bolinho comigo, vai O Lillipat tá certo Vamos falar com a Joana Ela pode te contar como a minha brincadeira é mais divertida de todas Ela só quer brincar de ver formas nas nuvens Ela não quer nem saber como a brincadeira funciona E nós já fizemos bolo ontem Calminha, meninas Assim vocês me deixam tonta Vamos pedir ajuda para a mala É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Vamos ver, vamos ver Oh! Um copo? Um instantinho, meninas A mala está dizendo que tem mais coisa Oh, sonil! Busca, buscar O que nos inspira O nosso melhor Precisamos passar Busca juntar Para a brincadeira perfeita Brotar Brincadeira perfeita? Vocês precisam buscar juntas A brincadeira perfeita Obrigada, Joana Oh, Zeppi! Ripelica, Zeppi! Vamos descobrir qual é Essa brincadeira perfeita, Zeppi! Ah! Vem, Dona! Olha que perfeito! A brincadeira perfeita! Você vai amar! Vem! Não, eu não estou com vontade hoje Você nunca está com vontade De brincar as brincadeiras Que eu invento! Ai! Calma, Lilica É só um graveto E se a gente usasse Todos esses gravetos E folhas que estão no chão Para brincar de fazer comidinha Mas não era de comidinha Que você queria brincar? Era Mas não é mais Eu perdi a vontade Na verdade Eu perdi a fome Desse jeito Nós nunca vamos achar A brincadeira perfeita A gente pode fingir Que essa pera É uma bola Pega essa, Lilica Puxa Me desculpem Eu joguei a bola Para você Você tinha que tentar pegar Está vendo? Olha como você é mandona Mas em uma coisa Você está certa, dona Nós nunca vamos achar A brincadeira perfeita Brincar sozinha Não tem graça Não está nem um pouco legal Está chato brincar sozinha Vamos inventar alguma coisa? Que coisa? A gente já tentou Mas essa história De brincadeira perfeita Não existe Desculpa Eu sei que eu fui muito mandona Eu só estava querendo Que a gente se divertisse A Joana falou alguma coisa Sobre juntar, juntar Vamos juntar todas as coisas Do mundo aqui E quem sabe Não acontece alguma coisa Olha isso, Lilica Esse brilho todo é perfeito É muito lindo Buscar juntar Para a brincadeira perfeita Brutar Como a Joana cantou A brincadeira perfeita, Lilica Ela existe sim Bem que as flores podiam fazer uma escada enorme Para a gente brincar com as nuvens do céu E a gente podia até encontrar o rinoceronte Ou podiam fazer enfeites maravilhosos Para os bolos de barro e areia Que podemos fazer Isso é um suco Um pó mágico Uma moção Um pó de maravilha Isso é um suco Um pó mágico Uma moção Um pó de maravilha Pega um funil Enfia tudo para o outro lado Pinha pera pera Pinha galho e barro Pega várias cores Para deixar bem colorido Pega o pensamento Para criar Um novo líquido Isso é um suco Um pó mágico Uma moção Um pó de maravilha Isso é um suco Um pó mágico Uma moção Um pó de maravilha Pega um funil Enfia tudo ali dentro Lama, grama, terra Um pouco de vento Pega logo água E areia pra brilhar Agora é hora da gente brincar Com o novo líquido Isso é um suco Um pó mágico Uma poção Pó de maravilha Pega uma poção Pega uma poção Pega uma poção O que é isso?